Porra, Blaze, tu não avisou nada que ia gravar, caralho, tava me alimentando aqui Seu merda, tava me alimentando, pô, os cavalo como essa merda aí fica gigante Tava testando aqui, vocês já sabem onde eu tô, né? Viemos aqui na Ípica Brasil, em Cotia, São Paulo, conhecer, né, conhecer mais sobre a vida do Maurício O domador de cavalos, que se diz natural, e a vida do viking, como prometido, vocês ficaram super interessados no vídeo lá que a gente fez, né? Quem não viu o vídeo ainda, vai estar o card aqui em cima, quando o viking veio me apresentar Quando o viking veio me apresentar o Maurício, que trabalha aqui na Ípica Ele doma cavalo, monta cavalo, acho que é 20 cavalos por dia que o cara tem que cuidar aqui Punk, vida punk, mesmo assim ele concilia toda essa vida com o mundo da musculação Com o treinamento da musculação, e conseguiu atingir um shape muito maneiro, né? Se realmente for natural, que eu não acredito, mas ele jura que é Eu vim aqui pra conhecer a vida dele, dar continuidade a isso aí, pra gente ver se ele é natural mesmo fazer uns exames de sangue nele Olha como é que é, eu não sei, a gente acabou de chegar, eles nem chegaram aqui ainda pra receber a gente Mas pelo visto, acho que é aqui mesmo, hein, cara? Será que tem outra Ípica aqui? Não, né? Acho que tem um negócio de cavalo Olha esse bagulho aqui Parece que é aquele estrelamento de... que o cavalo pula por cima do... dos obstáculos, ó Muito irado isso aqui, mano Quem diria, hein? Vamos conhecer um lugar totalmente diferente aqui Cadê eles? É, mano, eu quero que eles venham aqui, peraí Deixa eu ligar aqui Não sai andando por aqui, não O Nicholas tá atrás da creatina lá, né? Tá procurando a gente que é creatina de cavalo Certo? É creatina Aquele cavalo ali tá maneiro, tá robusto, mano Ô Blaise, será que você aguenta? Se tu calvar o gol a noite inteira, tu vai conseguir hoje ainda? Ah, não diga Será? Será que não tem lagarto aqui, não? Não é por aqui crente, irmão? Olha ele, olha lá, o Maurício Domador de cabalos selvagens Diz ele que é natural O tamanho da abraçoca do amigo Caralho, tá todo bonitão Tu vem todo dia assim pra cá? É, eu de forma, meu Paraí É, eu de forma, meu E aí, beleza? Prazer E aí, tudo bom? Prazer Caralho, mano E aí, escuduga toca, mano? Que maneiro aqui Toca, né? Toca Tem até um pad de abuticadinho aqui, ó E aí, como é que tá? Tá trabalhando muito? Tá trabalhando, né? Esse sal aí, ralou, mas como já tá no vermelho O que você já fez hoje? Já fez, eu vou te ensinar por mim É? É Aprender é pra isso Aprender é pra aprender Aprender é Aprender é já sabe, né? Já usou da razão, né? E aí, o cavalo tá comendo a tenda lá Ele come a tenda? Esse cavale é grande, mano É o maior daí É o maior daí? É o maior É macho, né? É macho Tem um pinguelão ali Qual raça que é esse cavalo? É BH Brasileiro de piso É feito pra saltar BH BH Brasileiro de piso É É feito pra saltar É, ele tem a perna longa, né? Tá perna Ele é alto, a perna dele É Mas eu tô vendo isso, filho É o tamanho? Não Não Vai do... Ele tá com fome, ele tá comendo A cabana dele Tá comendo a cabana ali Eu tô comendo a cabana ali Vamos dar comida pra ele que ele tá com fome É isso aí Vamos apresentar? Vamos apresentar Apresenta pra gente o que é isso aqui Olha ela aí, ó A montadora profissional Tá comendo bem, Léo Tá comendo a cabana ali O que é isso aí? Tá comendo a cabana ali Tá comendo a cabana ali, né? Tá comendo a cabana ali, né? Tô comendo a cabana ali Aqui, ó Tá comendo a criatina Vamos pegar aqui, ó Esse é o meu Nossa Qual? Esse é simpático, ele tem a carinha simpática, hein? Vai, 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 lógico que vai. Vou rodar um uniformezinho dele, desse aqui, para usar. Vem até aqui e vai voltar. Lógico que vai. Eu tenho medo desse bicho, cara, não gosto. Tem mais medo de você, pai. Tem muito cavalo aqui, tem quantos cavalo aqui? Aqui tem 47, tá assim? 47? 47 cavalos? Ai meu Deus. Eu tenho um bom medo de cavalo. Na fazenda, eu não gostava de cuidar do cavalo, não. Nada, só um serocinho, de boa. Olha, tem um aí. Ai meu Deus. Ai, nossa. Tomou a beliscada da Buda ali. E olha o outro cavalo, que raça é esse cavalo aqui? Esse cavalo aqui é com raça. Vamos cuidar. Você anda solto? E aí? Então tá. Esse seu ar, gente. Vamos conhecer seu plantinho aí, né? Pô, rapaz, rapaz. É enorme, pô. É isso, esse aqui é o pavilhão novo. Tá bom, a gente tava comendo criatina? É, tava. Onde tava criatina, Luiz? O que você tá precisando da criatina? Deporado, pai. É mesmo? Tô procurando. Tô procurando. Tô procurando. Tô procurando. E aí? O que você achou dos cavalo? É monstro, né? Todos são muito bonitos, né? É. É muito bem cuidado. Você mostrou o Dud? Não. Acabamos de entrar. Acabamos de entrar. Acabamos de entrar. Tá, vamos lá. O cavalo... Tem um cavalo campeão aqui? Tem, quase não. Qual o maior campeão desse cara? O maior campeão? É o Cascadrossa. É o dominante. O macho alto. Acho que eu tô marcando. Depois desse. Depois desse. Depois desse. Tem alguns aqui, ó. Os cavalos não marcaram. Tem alguns aqui, ó. Todos são de competição? Todos são de competição. Todos competem. Isso. Só salto. Só salto. Só salto. Só salto. Olha o piso. Olha a pelagem. Olha a pelagem. É. Olha essa pelagem aqui, seu maluco. Parece que tem um pelopado. Ah, as medalhas ali em cima. Isso. Isso. Aí, Blazer. Você ganha escagapela. Olha as medalhas que estão ali em cima. Isso é uma escagapela. De competição, você ganha a medalha do cavaleiro, o troféu e a do cavalo. Você ganha os dois. Aí, do cavalo, geralmente, a galera coloca a data e pendura, né? Onde o cavalo fica, muitas vezes. Então, cada... Estábulo. Estábulo. Baia. Cada baia tem o seu cavalo específico. Você não troca a baia dele. Não. Dificilmente. Só os de bem, né? Tá maluco. Olha o tamanho desse bicho, mano. Blazer, tenta pegar a dimensão do tamanho desse bicho. Olha aí. Como é que é o nome desse? Ô, cumpadre. Cheminion. Cheminion. Tá com fome também, né? Tá comendo. Muito obrigado. É graça, é. O doze. O tamanho disso, Blazer. Fuma bastante. Muito, muito, mano. É, mas o doze você caiu pra ir atrás. Olha. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. É, eu não vou dar pra lá vergonha dos bicho. É, eu vou dar pra lá vergonha dos bicho, né? A gente viu que tem um poro ali na frente. Pra vocês é meio comum que vocês terem contato diariamente, mas pra mim é um bagulho que me emociona, tá ligado, tá com um contato muito aperto assim com um bicho tão grande, tão formoso, sabe qual é? Eu não tenho esse contato diário, aqui é o que eu falo, cara, é um contato com o reino animal assim, muito louco. Todo dia a gente chega em casa e desmaia assim, sabe, é uma troca de energia, cara, e só o fato de final de semana tá aqui, cara, descarrega. Tem que dizer que ficou aqui e fica assim, é, pô, e deixar o venzinho aqui, hein, vou ficar aqui, vou começar a fazer isso, a Fazenda Growth, não é isso, é o estágio. O Maurício, ele diz que ele é natural, nunca tomou nada na vida. Ele diz que ele é natural, nunca tomou nada, o tamanho da braçoca, olha assim. Tá levantando o que pro dia? Cavalo. Cavalo. Que que tá andando? Ó, esse aqui é um xodãozinho da época. Bom dia. Esse é de bala. Não, não. Esse é de bala. Tem que cuidar dos nossos melhores tratadores aí. Esse aqui é o seu? Não. Ah, não, não. Esse é o dragão, tá na frente. Esse aqui, esse aqui é campeão. É do, é campeão, de categoria mais baixa, ele é o xodó do, do mesmo dono do, do Xemilion. É o mesmo dono? É, só que ele não vende esse aqui, esse aqui é tipo o xodózinho dele. Entendi. Então, virou um pet. Sério? Virou um pet pro cara. É, vamos colocar um nisso aqui no Rio de Janeiro. Então, aí foi, hoje ele tá treinando, né? Ele voltou a treinar porque ele tá saltando com uma menininha. Tá alugando ele e tudo. Esse puxa, ele ficou um bom glúguer. Falou um lugar aí pra fazer saltos. É, porque a gente falou, em vez dele ficar parado, encostado, só comendo, é até bom pra eles colocar pra trabalhar, quer fazer exercício, igual musculação. Então, a gente conseguiu convencê-lo, digamos assim, porque ele é um excelente animal. Os cavalos, eles são domesticados ao ponto de conseguir montar qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Não é só um cara específico? Então, o ouro que você pode montar. É, quanto que tem a Elô que monta, né? É a Elô. E esse aqui misturou, né? Esse aqui misturou uma rapaziada. Então, esse aqui na verdade ele é um carrasco. Meio dalma também. Não, aquele tá tosado, poupa, no calor. Tá no calor, ó. Aí deixou o leão. Parecendo a hiena, né, Espírito? É, é. Cada cavalo come dois quilos e meio de ração numa refeição. É, você vê, sei lá, e meio dia, feno. Olha o segredo. Tá lá dentro, capim. Esse é o segredo. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. Você tava ali atrás já, ó. Dois quilos e meio numa refeição, pô. É igual o ríder. Aí, à tarde, dois quilos e meio de ração, mais o feno. Aí, mais suplemento. Eles tomam suplemento pra cacete? Um suplemento, pega ali. É parecido com o humano. Parece com o de humano? Isso aí é aminomix. É tipo, como se fosse um blend de aminoácidos, né? Como se fosse um BCAA da vida. Mas tem... Mas que tu é desse tamanho. Tem multivitamina. É, é o seu BCAA do meu. É, é, é. Mas tem multivitamina. Tem whey. Vou deixar ele sem, não. E fora o volume moço, né? Não. Tá bolado o cutigo que tá roubando todo mundo. Não vai aí, não vai aí, não vai aí, não vai aí. Tá bolado o cutigo, ó. Tá bolado, pessoal? É, é mesmo. Não tem um cheiro de bom. Tá bom, filho. Olha lá, geral, boladão o cutigo, olha lá. Olha lá. Você mexeu no... Sentiu o cheiro do bagulho. É o bagulho já, galera. Tá tipo um whey? É tipo um whey. Você pôr na ração. O que dá pra o humano comer? Ah, tá. Não, não é só tá rolo. Ó, a bola do cutigo, ela dá sim, só que não é balacável, né? Aí você dá um desse estilo, ó. Não, não é um sujeito essa tarde. Tu prefere um resino sabor chocolate ou um sabor ração de cachorro? O Grove. Ai, ela tá perdendo, hein? Vamos atualizar aí, hein? Vou levar um desse aqui pra gente estudar e fazer o próximo suplemento da Grove. É. Animais de grande porte. Suplemento de vitamina. Aí, ó. Aí, ó. Tá, tá. Isso, né? Isso que eu vou levar. Já, já. Quer aprender a selar ou não? Esse é o seu, né? Esse é o meu. Puxa, é bonzinho. Tu leva pra casa ou fica aqui? A fotinho, a fotinho, a fotinho. Dragão. É. Não, ele fica aqui. Dá pra tu dar um rolê na rua com ele? Dá. A Isabela gosta, né? Você vai dar um passeiozinho rápido, né? A Isabela que muitas vezes monta com a amiga dela, que é a dona da balada. Aí, sai as duas, dá uma voltinha no parquinho. Não, aqui. E o que é que eu vou levar na cabeça? Esse é o meu cabeçado. Esse aqui, ó. Esse é o meu cabeçado. O meu cabelo que dão. Onde você freia, não se dá um condom. Tudo bem. Aí, o peitoral. Você segurar a sela. Sela, beleza. Manta. E depois vem a barrigueira que se dá. Que é o que prende a sela. Aí, tem língua, caminheira. A proteção. Os outros ficam molequeira, sabe? Esse aqui é a barrigueira, ó. Aperta a barrigueira. Esse aí é o luzão? Deixa ele apertar aí, pô. A ver a força. É. Você vai apertar. Aperta lá o... Viu? É, boa. Não, eu não tenho o costume. Eu não tenho o costume. Não, eu te ensino, pô. Não, não. Não, não. Só pra você ver a força que é, cara. A técnica que é a molecada faz força aqui, pô. Isso aí é a hora que você passa na barrigueira, que você vai pôr o outro lado aqui, ó. Você tem todo um jeito pra fazer, cara. Parece que tá fazendo um desenvolvimento. Você sentar dentro, vai jogar a velha pra trás, vai dar sempre por ela como você. É. Vamos montar ele antes, daí fica bonzinho, daí eu não mostro. Ainda tem que ser preparado ali. Não, não, não. É, sim. Eu te somo só uma voltinha, cara. Não precisa nem trotar. Se tiver com medo, só um passeiozinho de boa, pô. Só pra você sentir. Vou ver o primeiroinho, não precisa pôr na última, não. O dragão vai ficar lisonjeado. Esse cavalo aqui é muito bonzinho, cara. Ele é demais. Você abraça. É, só não dava dormir junto, né? Cara, é. Só isso, viu? É um que fica deitado à noite, você tem que ter. Você consegue deitar junto. O fiapo eu tenho foto com ele, deitado. Foi o anterior ex. Vamos ver o dragão. Ele é bem mansinho, cara. Bem mansinho. Mansinho de tudo. Ele só fraturou o braço de um tratador aí com coice, mas... Isso, olha. Cara, ele é para trás. Não passa por trás, pô. Isso foi verdade, isso foi verdade. Mas ele é bonzinho. É que é igual você falou de cachorro na coleira. É. Ele fica muito feliz quando vai soltar. Então, quando você solta um cavalo no piquete, no pasto, enfim... Você precisa levar ele com a guia bem próxima, firme, virá-lo de frente para você e aí você tira. Então, ele já, como era um tratador que já está acostumado, né? Eles trabalham assim, pegou muita confiança. Então, ele estava levando longe da guia e passou na pista coberta, que foi a que você conheceu ali. Ele achou que ia ser solta. Então, nessa, ele já ficou feliz e já saiu corcoviando. Não desce o pé, bateu no braço e saturou. Quer dar uma apertadinha, né? É, disso eu estou ligado porque, tipo, lá na fazenda, né? O pessoal falava, sempre fica na frente, nunca passa por trás, vou ficar sempre nessa direita. Valeu, pô, tá tranquilo, tamo junto. Vamos lá? Bora! Vamos lá. Direto. Sobeu de mentira. Fio. Pode ser, você quer soltar ele? Fala, como é que você faria para ensinar ela a montar, a soltar? Tem que fazer. A gente quer uma aula. A gente quer uma aula? É. Explica as fases, né? Ah, a primeira coisa para você aprender a montar, é você ter equilíbrio. Não é força. A física é o único esporte que homem e mulher competem com igualdade. Você compete na mesma categoria. Você não separa feminino e masculino. Ah, tá. Então, não é força. Não adianta você ter um braço desse tamanho e ter técnica ou montar. Então, a primeira coisa é ter equilíbrio. Ter equilíbrio é ter elezão alcançada. Aí, a primeira coisa é ter equilíbrio. Não é força. Você tem que poder fechar a perna do cavalo. Por isso que você usa a bota, o culote, que protege. Porque a tensão é na perna. A mão, tá vendo? É só para você dar a indicação quando você vai. Você não fica grudando na boca dele, machucando ele. É tudo na perna. É amanhã mesmo. Amanhã mesmo. Ela vai saltar, ela levanta. Ela levanta. Tá vendo? Não é força. E como é que faz o cavalo saltar? Como que faz? Ele já sabe que tem que saltar? Não. Tudo é o nosso comando. Você que comanda o salto? Ele não sabe nada. Então, se você comandar o salto em hora errada, ele... Ou ele refugia, ou ele vai transfalto, ou ele vai desviar. Entendeu? Porque, ó, ela saiu galopando. Tudo é nosso comando. Eu compro o seu carro. Primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha. Você tem que saber a hora certa de colocar o ritmo certo. De colocar ele no meio. E é tudo pelo caminhar. Cada vez que o carro lhe dá um passo no chão, ele anda 4 metros por frente. Cada passo, 4 metros. É, o nosso é 1 metro. O carro lhe dá um passo. Então, vamos explicar. Daquele amarelo para aquele marrom, tem 25 metros. Então, você divide por 4, tem 6 passadas dele até saltar marrom. Se você colocar 7, vai ter a dificuldade dele não saltar. Se você colocar 5, ele não vai saltar também. Então, você tem que seguir uma regra de 6 passadas. Então, você que controla isso. É tudo uma matemática simples e fácil. Você tem que contar, você tem que saber quanto é um espaço do outro. Por isso que o ritmo vem daquela metodologia do Minotauro. A cabeça daqui, por cima da minha gente, as pernas tem que ser a deles. Então, a gente tem que se unir a ele. Você tem que sentir ele galopar e a cabeça pensante é nossa. Entendeu? Então, você tem que unir você e ele tem que ser uma coisa só. Senão, você erra. Aí, ele refugou, faz falta. Aí, não adianta você ter o melhor cavalo. Você tem que ter um conjunto com ele. Não é um dinheiro, né? A gente compra o melhor, mas a gente não sabe montar. Igual você tem o melhor carro, não sabe dirigir. Exatamente. Deve estar dando volta no parteirão. Olha o bobo, olha. Dá uma voltinha nele? Dá uma voltinha nele? Só andando. Dá uma voltinha, meu senhor. Ele é muito bemzinho. Você enrola pra cá, ele vai dar uma voltinha. Só uma voltinha, vai, Leandro. Você põe um capacete. Eu não ia te colocar aqui fazer nada. É fácil. Você não precisa fazer nada. Não, você não precisa trotar, Leandro. Ela vai te segurando aqui na frente. Não suba e te mostra aqui. É, não, vamos subir, você não é. Vamos subir. Eu vou sozinho. Vamos, vai todo mundo. Vai todo mundo. Não precisa trotar não, pô. Faz som básico. Só vai andar, só. Tá bom, ué. Vamos lá, então. Então vá, moleque. Você acha que eu ia botar você? Eu só vou subir, não vou andar com ele. Não, não. É, vai ser uma voltinha assim, mano. Voltinho. Eu te puxo, pô. Uma voltinha, um saltinho. Você acha que a gente ia te colocar em rascada, pô? Não vai colocar em rascada, não. Ele puxando, vai puxando. Eu dou aula pra criança de 4 anos. 4 anos. Mas a criança de 4 anos, não tem medo, não trabalha. Não tem medo de nada, não trabalha, não tem conta pra pagar. É, eu sei qual que é o medo, pô. Eu sei qual que é o medo. Aí, seu Uber chegou, vai. Posso montar assim? Não, pega um copacete aí daqui, ó. Deixa eu praticar. Vamos ver se serve aí. Na academia, senta com o banco suado, não é? Não, não. Vai de colher, de patinar as fotos, pô. Não, pode. Em vez de moto, é o horse, pô. Não, não vai cair, não, pô. Não vai cair, não. O dragão é muito bonzinho, cara. É assim. Se fosse um cavalo chato, eu até falava. Você vai subir aí, hein? É mais fácil do que um flagão. É muito alto, é muito alto, entendeu? Depois vai dar uma volta também, né? Em primeiro lugar. Só assim. Só o pé zero e o mais caro. Toma aqui. Vamos moto. Põe primeiro essa perna e passa pra cima. Vamos em moto. Ai, cacete. Aproveita, passa o Nipinanga e a vez. Fala de uma vez. Fala de uma vez. Pode ir tranquilo. E onde segura? Aqui, ó. Segura aqui, onde você tá, tá bom? Olha aí. Caralho. O cavalo nem detubiou. É. Tu monta esse cavalo? Aham. Ah, então pra mim tá suave. Tem uns 50 quilômetros. Vai te ensinar a segurar. Peraí, peraí, quem tá andando aqui? Dragãozinho. Peraí, quem tá andando aqui? Peraí, quem tá andando? Uma regra só. Uma regra. A outra é contrária também. A segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda. E se vai virar, mão direita ele vai virar. Tá, mas eu não vou virar não. Você tá me ensinando como é que funciona. Eu vou te ensinando, tá bom? E a perna, o que eu faço? A perna fica paradinha. A perna você só segura, mas não precisa preitar muito. Entendeu? Você faz uma força pra adutor, mantém uma isometria. Baixa um pouquinho o calcanhar pra andar. Pode bater. Dá um topozinho assim, ó. Que é o que ele entende, é o acelerador. Entendeu? Você dá o calcanhar e ele sabe que... E aí só, só isso, pô. Qual que é a sensação, Léo? Me sinto minotauro. Tô me sentindo como Conan, ô bárbara. Caralho, minotauro, chefe. Caraca, muito foda ter essa conexão com o animal, né, velho? Realmente, é que eu sou alguém que não tem esse costume, mas eu já me sinto meio que parte dele, assim. Você tenta se conectar pra ser um só, né? O objetivo do esporte é esse, né? É um conjunto. Não é qualquer cavalo que você também pode comprar por você ter dinheiro. Você precisa criar um conjunto e os dois criarem essa conexão e essa confiança. Porque eu vou te colocar pra saltar, só que você só vai saltar se eu tiver confiança e você também. Se um se mostrar desconfiante, sai falta, o cavalo não salta. Muito bonito. Por isso que eu falei que o esporte, quando você adentra, quando você tem esse contato, cara, é um dos mais impressionantes. Na minha opinião, é o mais impressionante. Eu fiquei impressionado o quanto ele é dócil e obediente. É um toque sutil aqui, ó. Não é uma coisa... Você não tem que forçar nada. É só um toquezinho, ele já vira. É um toquezinho no calcanhar que ele já anda. Segurou, ele para. Pô, muito maneiro, velho. Muito maneiro. A conexão com a natureza, o animal, assim, é muito louco. Vamos dar um salto, tá bom? Você dá, eu não. Como é que desce daqui? Só pode se ensinar a descer. Descer é facinho. Descer é facinho. Só se jogar. É mais ou menos isso. Se quiser, a gente pode botar ele para fazer você descer. Você deixa a barriga. Você tá lá só do lado esquerdo, daqui do lado esquerdo. Aqui do lado esquerdo, tá? Então, só apoiar as mãos aqui. Por que isso, Mauro? Não, pode descer aqui. Ô, Mauro, explica para ele para o que ele está indo. Dá uma brotadinha com ele. Já dei. Deu nada. Dei. Dá uma voltinha vocês sozinhos. Dei, porque vocês já estavam conversando, vocês não viram. Você já foi emocionante de andar, não? Eu vou estar sozinho com ele, hein? Não. Já quer dar um contrato? Não. É, vai dar uma voltinha. Ele já subiu, eu já estou feliz, cara. Já subiu, né? Ele já subiu, eu já estou feliz. Eu não vou ficar também... Tá, como é que desce, então? Apoia aqui. E o que eu faço com isso, cara? Você pode apoiar alguma coisa. Pode deixar ver você. Você já montou? Você está sentado no carro, tá? Sim. Eu vou passar essa pra ela por trás, aqui, ó. Isso. O meu namorado é meu mentinho também. O pé vai ficar preso, não está. Você vai ficar aí. Pode deixar aqui. Eu vou te estender um passo, ó. Pô, eu treinei perna ontem. Eu vou te estender um músculo aqui à toa, hein? Não, não. Tranquilo, pô. Passa a perna por trás, aí. Passa devagarzinho e põe a barriga no cavalo. Põe a barriga no cavalo. Põe a barriga aqui, ó. Põe a barriga. Entendeu? Você vai passar essa perna. Que derrota! É, o estrito. Você vai passar essa perna, vai pôr a barriga no cavalo, vai tirar a perna esquerda e você vai escorregar. Olha lá. Um passo cada vez. Põe a barriga na cela. Apoia e você desce de uma vez. Aí você tem que apoiar aqui, ó. Ah, tu não falou que era pra ficar quieto? Desce. Aí você tira esse pé aqui. É que você tira primeiro, senão às vezes esse pé fica preso e cai de bunda. Por que isso não aconteceu? Ah, o brilho tava torcendo pra eu cair. E por que desce desse lado no cavalo? Por que da esquerda? Por que da esquerda? Porque desde lá, dos 1500 lá, vai do lado, as mulheres não estavam só de lado assim, ó. Essa linha aqui e tal. O cavalo, você aprendeu, foi uma tradição. Aí ficou vindo de cima da esquerda, safada esquerda. E pega os cavaleiros também. Os cavaleiros da espalha também, mas mais que depois ficou forte, porque as mulheres não estavam assim, pra não ter que abrir a baia, pra comer a saia. Os cavaleiros da espada, arreio nosso no mastro. Aí virou tradição. Aí virou tradição. Na guerra lá, os caras traziam aqui, no trajeto de um lado. Então, ficou isso aí. Dragão, obrigado, viu, dragão. É muito educado. Muito. Parabéns pelo seu cavalo e pela... Como é que fala? Pela aula. Pela aula e como é que fala, o que você faz com o cavalo? O que eu faço? É. Pode ter o teu... Como fala o que você faz? Uma profissão? Sou professor de piso. Professor de piso. Domador de cavalo. Domador de cavalo. É domador de cavalo. Estou mexendo ele pra lá, porra. Eu domo o cavalo. Cara, domar é se doma, mas é extremamente difícil. Não, ele sabe, ele sabe. Mas é igual eu falei. Mas é mais difícil. O domar o cavalo é que... Você precisa trabalhar em áreas. Trabalhar em áreas. Como é que nem o Potrinho ali, vamos dizer assim. Ele já tem uma dona racional. Ele não é um cara que traz a célula. Não é lá. Já que carro totalmente chupa. Ele vai se chamar? Não, vai. É como um cachorro. Que isso, mano. Que isso. Valeu. Vamos montar aí? Vamos explicar os comandos ali. Monta aí. Dá um saltos. Tem o que? Um metro e meio aqui? Um pouquinho menos. Deve estar um 40 por aí. Vai saltar aí. Ah, vai saltar um alto. Esse aqui deve ter 1,85. Esse obstáculo aqui tem 1,55 até o topo. É isso mesmo. Olha ali, agora. Olha ali, ó. Caralho, meu irmão. Que isso, brother. É igual eu falei pro... Olha isso, mano. Agora, além de ser alto, o da frente é mais alto e tem uma distância entre um e outro. Mas por incrível que pareça, o cavalo enxerga melhor esse e ele vai com mais confiança nesse do que uma verticalzinha. Ah, é? que é um obstáculo só. Porque ali ele tem mais noção de dimensão, né? Porque ali ele sabe disso. Campeonato, tá vendo que ali tem uma distância, né? Olimpíadas, essa distância chega a... tá quase 2 metros, velho. Vai soltar aí. Vai soltar aí. Vai soltar aí. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, velho. Vem pra cá. Vem aqui, Estrela. Vem. O esporte se torna impressionante na hora que você tem contato, velho. Que você vê tudo que enrola. Aumenta mais alto, meu amigo. Aumenta mais o curro aqui, velho. Eu já tô impressionado, hein, Maurício. Preciso aumentar mais não, hein. Eu queria fazer uma 5 com você saltando. Eu já tô impressionado, hein. Eu já tô impressionado, hein.